De momento, recebemos uma denúncia via nossa central de comunicação de indivíduos fazendo tráfico de entorpecentes em uma comunidade próximo ao bairro Jardim Santa Tereza. Lá o acesso é bem difícil, vamos ter que fazer uma incursão pelas vielas, no momento nós temos duas equipes de homo deslocando até o local, vamos averiguar a situação. É ali, não é? É aqui, os caras ficam aqui. Viu? Qual que é? Desce aqui, puxa. Desculpa. Desculpa. Obrigado. Com a chuva, o piso da escadaria fica escorregadio e perigoso. O suspeito é averiguado. Não tinha nada, não. Por esse lado. Pega o celular. As abordagens continuam. Vamos para trás? Vamos para trás. Vamos para trás. Eu sou cliente, senhor. Pode perguntar para ele? Vamos para trás. Eu sou cliente, senhor. Senhor, cliente, senhor. Deu lado. Nunca. O que está acontecendo? Senhor, senhor. Eu tenho... Eu estou de menor, senhor. Eu só pedi buscar a maconha, senhor. Eu te amo. Você correu por quê, senhor? Na hora, senhor, eu estava com medo, senhor. Todo mundo não conhece, senhor. Eu sou cliente. Cadê o bagulho? Cadê o bagulho? Está onde? Está com ele, senhor. Ele quem? Eu sou cliente, senhor. Você pegou lá, senhor. Está com ele? Eu te juro. Está com ele. Que lugar que está? Está com ele. Está na mão dele, senhor. Está na mão dele? Está na mão dele. Está com o negócio na mão, senhor. Mão para trás. Mão para trás e vai acompanhando. Sem gracinha. Sem gracinha, senhor. Eu sou cliente. Eu sou cliente, senhor. Senhor. Eu sou cliente, senhor. Todo mundo me conhece aqui, senhor. É? Está aqui, está na mão. Eu estou com ele, senhor. Pode perguntar para ele. Eu sou cliente, senhor. Pode perguntar para ele, senhor. Eu sou cliente, senhor. Para de gritar. Para de gritar. Eu sou cliente, senhor. Sabe qual é o seu problema? Você fala demais. Fica quieto. Policial, o que foi encontrado? Onde você correu? Eu não estou, senhor. Fiquei com medo, senhor. Eu patei por isso. Eu busquei uma maconha. Localizado aí, aparentemente. Cocaína, aparentemente. Pode mostrar, não é? Uma quantidade de dinheiro. Aparentemente, maconha. Vou dar uma seguradinha. Dá uma seguradinha. Eu corri atrás de vocês dois. Senhor, realmente. Realmente. Põe a mão para trás. Põe a mão para trás. Agora nós vamos refazer o caminho que o indivíduo que deu fuga da gente fez. Vamos refazer esse caminho aí. Que na hora que ele correu, eu vi ele jogando uma mochila. A gente vai refazer o caminho para ver se encontra. E aí Opa, opa. O que é que tem aí, Steve? Aparentemente um crack. Maconha? Maconha. É bastante coisa, né? Bastante droga. Muita droga. Pode tirar tudo pra fora, Steve? Pra gente ter uma noção do tanto que tem. Cocaína. Esse ponto de venda de entorpecente aqui é bastante forte. O movimento é muito grande. Cocaína aqui, ó. Já em saco. Essa aqui é a nova modalidade deles. A gente tava usando de pino, né? Certamente aí vai dar um grande prejuízo aí pra facção que tá comercializando esse produto aí. Aparentemente cocaína também. Aqui, senhor. Vários papelotes. Pode perguntar pra ele, senhor. Cadê esse documento? Pergunta pra ele, senhor. Tem documento? Já foi preso o quê? Tem quantos anos? Fih, volta aqui. Não pode ficar de bobo com ele não, senhor. Calma aí, senhor. Cadê o rádio? Fala pra ele, senhor. Se eu perguntar pra ele, senhor. Você vai, filho. Depois você resolve com o delegado, filho. Por favor. E aí, ô... Oh, viado, mano. Vamos pra trás. Fala a verdade. Fala baixo. Por favor, można, balla a verdade, mano. Vou falar. Fala verdade, mano. Fala a verdade, miara. Bora, vai... Fala a verdade, miara. Fala a verdade, por favor. Fala a verdade, mano. Por favor. Pô, fala a verdade, mano. E aí, mano, você vai te alimentar! Você vai te alimentar, mano! Por favor! Por favor, mano! Fala a verdade aí, mano! Fala a verdade! E aí, Bito? Quem é o chefe da VW? Perguntou pra você quanto você tá ganhando por dia pra trampar aqui na viqueira aqui? Eu comecei esses dias. Mas você tá tirando quanto no dia? Tirei de 300 reais no dia que eu trabalho. É comissão ou é diária mesmo? É comissão ou é diária? É por droga que você vende? Como é que é que funciona? Entendi. Primeira vez que você cai. E aí, já foi surpreendido pela Romulo já, né? Já tinha trombado mais já no pião? Não? Aí. Esse aí é o seu cartão de visita, demorou? Agora você já sabe, agora você assume o seu VW. Demorou? Você é da onde? Limbou mesmo? E aí, você achou que ia conseguir dar pinote no operador aí? Perdeu, né? O carro não tem pinote não. Tá ligado, né? Na sua casa não, hein? Tem que ter devagarzinho aqui. Você viu fazer o que aqui? Você tava fazendo o que com ele? Eu tava pra comprar droga. Você viu comprar o quê? Eu vim comprar droga. Então você ia comprar droga dele, é isso? Eu ia comprar droga. Ah, beleza. Fala a verdade aí, por favor. Fala a verdade, mano. Fala a verdade, mano. Ele vai buscar droga de você? Você é só usuário? Sou usuário. Quantos anos você tem, João? Eu tenho 19, senhor. 19, você mora aonde? Senhor, eu moro com meu pai, senhor. Você tá ligado que usar droga ainda não tá liberado, né? É crime do mesmo jeito? Eu sei que não, senhor. Mas é porque o vice é... Eu vou mentir, não. Agora eu vou buscar... Você mora aonde? Eu, meu pai tem uma casa aqui... Aqui aonde? Que rua? Aqui em cima, aqui, ó. Na biqueira mesmo? Não, aqui na rua, aqui, ó. Na rua da biqueira? Não, nesse lado de cá. Entendi. Aí eu saí, eu fui buscar uma máquina pra fumar, mano. Falei onde que... Mano, não. Não sou seu mano, certo? Desculpa. Fala direito. O narizão tá tudo branco aí. Foi porque eu cheirei. Você já tá no rolê de miliano já, não tá? Não, eu tava... Senhor, vou mentirão, senhor. Eu tava curtindo, senhor. Ele mesmo sabe, mano. Então você tá na biqueira aí faz tempo, então? Não. Tá com o narizão cheio? Você tá usando droga, você veio comprar e tá correndo a uma por quê, então? Por quê, senhor? Eu vou ao senhor. O calor do momento deu medo, senhor. Nunca passei por isso, não, senhor. Sempre vim buscar e fui de boa, mano. Saí de boa. Eu não sou seu mano, eu já falei pra você. Não, falei sim. Você vai entrar aí, tá ligado? Você vai pra averiguação também, junto com ele. Certo? Vai lá. Entra lá. Abre a perna. Qual o procedimento agora? O procedimento agora é encaminhar esses dois indivíduos, junto com o entorpecente, pra delegacia, onde o delegado de plantão vai tomar as devidas. Conseguimos aí lograr a detenção de dois indivíduos que estavam praticando o ato aqui nessa comunidade, próximo ao Parque Pirajussara. Conseguimos também localizar o entorpecente e agora vamos encaminhar os dois pra delegacia, onde o delegado vai tomar as devidas. Então, vamos lá.